Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Solar TV começando aqui, recebendo o nosso amigo Robinho. Tudo bem, Robinho? Tudo bem, gente. É um prazer estar com vocês aí novamente na Solar TV. Um forte abraço para todos os integradores e distribuidores desse imenso Brasil. Vamos lá, Ricardo. O que nós vamos trazer hoje de bom para o pessoal? Bom, Robinho, como você representa aqui no Brasil a marca Fox, eu queria que você falasse um pouquinho do histórico dessa marca, da capacidade dela financeira, da bancabilidade dela. Então, eu queria conhecer, né? Eu quero mostrar aqui para os nossos amigos, internautas aqui, integradores, revendas e tudo mais, para conhecerem a marca. Então, eu queria que você apresentasse para a gente, por favor. Vamos lá. Ricardo, é um prazer imenso estar aí trabalhando aí com a Solar TV e acredito que vai ser um grande ápice para a gente aí, um crescimento bastante aí nesse segmento. Vamos lá. Oi. Com certeza, Robinho. Eu ia falar que você é muito bem-vindo aqui. A Fox é a nossa parceira, a nossa nova parceira aqui na Solar TV e, com certeza, a gente vai trazer muita novidade aqui de vocês aqui e da Solar TV com vocês. Vamos lá. Obrigado a você, viu? Obrigado pela oportunidade. Vamos lá, gente. A Fox, ela vem do níquel à energia. Porque níquel, a gente está falando de stainless steel. Aqui a gente já está em uma breve índice de introdução, né? Quem somos, introdução no mercado, produto, qualidade, esporte técnico e um tour. Quem somos, né? Vamos lá para... A Fox foi criada em 2019. Todo mundo aí vai achar estranho e falar, poxa, é uma empresa muito nova. Não, através da sua equipe de engenheiros e técnicos de nível mundial, tá? São gente do P&D de alta tecnologia, tá? Exerce um papel de liderança no campo de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de energia. A fabricação de equipamentos e avançamento de energia e serviços de dados de área de TI e desenvolvimento de novos projetos na área de energia, tá? O foco hoje da Fox é fornecimento de soluções em sistemas avançados de energia distribuída. Produto para armazenagem, as baterias, o all-ion que está vindo aí para o mercado. E a gestão inteligente de energia para residências e empresas industriais e comerciais. A gente está vindo com os inversores e carregadores, tá? Que são da parte CA. Então, vimos com as baterias e também com plantas virtuais de energia de VTP, tá? Vamos aqui agora... Segura um pouquinho aí, só fazer um comentário aqui. Quando a gente fala que a empresa foi criada em 2019, não é a unidade de negócio solar. Porque o Grupo Fox já vem com outras operações do mercado, não é isso? Então, aí que eu entro com isso aqui agora. Eu entro com a questão do Grupo Fox. Nessa questão, quando a gente fala em 2019, a gente coloca aí que a Fox foi criada, que é uma DBA, o Grupo Chisban. A gente fala aí que é o grupo na qual gerou todo esse processo. O grupo é desde 1980, estando sediado em Enzou, na província de Zhejiang, na China. É um grupo muito grande, tá? Mais para frente a gente vai ver aí o ranking deles de posicionamento mundial. ele consiste em cinco grandes grupos com mais de 300 subsidiárias, né? Depois de mais de 20 anos de crescimento, o grupo faz parte das 500 maiores empresas do mundo, Ricardo, com venda de 37 bilhões de dólares em 2019. A empresa, a questão de banquibilidade dele é muito forte. É uma empresa muito sólida, muito sólida. Um grupo muito grande, né? Nossa taxa de crescimento, a taxa de crescimento da Chisban, ela está em uma das maiores entre as empresas privadas, né? Entre lá na China. O grupo Chisban é o maior player do mundo na indústria de ácido inox, inoxidável, né? E minério de níquel. Através do refino de minério, de níquel, abrindo todas as cadeias de elementos de bateria, carregadores e sistema de amizanamento de energia. Quer dizer, a Fox vem de um grupo muito forte de questão de armazenamento, então a gente entrou nessa seara em 2019 e já está aí quase dois anos já nesse mercado, evoluindo todo esse trabalho. Número em ácido inoxidável e níquel no mundo, tá? 329 a colocação entre as 500 maiores empresas, né? Empresas da China. Existiria. Hã? Entre as 500 empresas da China. Não, mundial. Mundial. Então ela está em 329. Mundial. Tá. Mundial. Mais abaixo vai ter um slide que você vai ver que tem Adidas, Coca-Cola e outras mais que estão lá. Venda anual de R$ 262 bilhões, R$ 0,6 bilhões em 2019 e isso em Hanambi, que é a moeda chinesa, tá? A gente está dizendo lá. O grupo é estável, é um grupo que tem unidades de negócio. Muito grande. E a gente sabe, né, Robinho, que assim, ver aí uma crise ou um problema que deu, uma pandemia, que a gente nunca tinha passado por uma pandemia, né? Claro, claro, claro. A nossa geração, nunca tinha passado por uma pandemia. Outras já vieram, mas não agora tão atual no cenário mundial. Então, quando a gente fala em uma pandemia, ou quando a gente fala em uma crise mundial, empresas que diversificam as suas operações, unidades de negócio, elas se mantêm vivas. Sobrevivem. Elas sobrevivem ao tsunami, vamos dizer assim. Porque, claro, que é normal em uma crise, alguns negócios caírem mais rápido que outros. Outros demorarem mais tempo para cair. Então, isso é natural. Então, por isso que é importante ter unidades de negócio. Continua, Robinho. É muito bem isso que você colocou, essa sua colocação, porque a questão hoje que no Brasil, a maioria dos integradores hoje, distribuidores, os investidores, os players do mercado, os bancos que fomentam o sistema fotovoltaico, a preocupação dele é a questão da banquabilidade da empresa, do negócio. Então, a gente, graças a Deus, a gente trabalha muito pé no chão com a preocupação de levar os nossos integradores, os nossos distribuidores e integradores a ficarem despreocupados. A gente não veio para o mercado para ficar aqui um ano, nem dois anos depois embora, como aconteceu com as outras. A gente está vindo, Robinho, que já tem uma experiência vasta nesse mercado, já viu muita coisa acontecer, mas hoje eu digo com você e falo com muita propriedade que hoje o Grupo Tizuan, a Foxes hoje, é uma empresa que veio para chegar e veio para ficar mesmo. É uma empresa que os donos da empresa, os proprietários, o CEO da empresa, os vice-presidentes da empresa, eles preocupam muito com essa questão da garantia e da qualidade do produto. Essa é a preocupação hoje de Foxes no mercado. A gente não quer saber dessa briga de preço, a gente não quer saber da briga de qualidade de produto, a gente quer manter a qualidade do nosso produto. A gente quer levar a segurança, a qualidade para o seu projeto, você, distribuidor e integrador desse todo o Brasil. Mas vamos lá. Você falou isso também. Porque assim, a gente vê que hoje se discute muito preço no nosso mercado. As pessoas querem ganhar centavos ali numa planta solar, só que o famoso ganhar e perder depois. Por quê? A gente está falando de uma planta de 25 anos. Óbvio que se você, às vezes, confiar numa marca que pode trazer problema daqui a 10 anos, 12 anos, pode ser que essa marca nem esteja mais presente na indústria. Porque a gente viu aí como a indústria é rapidamente, ela vai se moldando, ela vai se transformando. Continua, Robin? Exatamente. Exatamente. Uma das preocupações nossas mesmo é essa questão de não entrar nesse nicho, essa questão de precificação. Porque todo mundo sabe, como você mesmo disse, o kit hoje de fator voltaico, ele é o principal, o fator principal que alavanca o valor do kit são as placas, são os painéis. Mas a questão do inversor, ele também é um fator também que contribui também nessa questão aí do preço do kit, da precificação do kit para você, até mesmo para vender para o integrador e o integrador vender para o cliente final. Mas, enfim, a gente está trabalhando com a questão qualidade e segurança e equipamentos de alta tecnologia, que mais à frente a gente vai falar sobre isso. Vamos lá, bem rápido. Número 1 da indústria de arco-sinópolis, já falamos, 329, 37 bilhões de dólares, possui um dos maiores recursos minerais de níquel do mundo. Esse é o grupo Tizwan. Minas de níquel, tem de ferro, níquel, arco-solidáveis, tudo está parte do grupo. Refino de níquel, NCM de níquel carbonato, cobalto, manganês, fabricação de elementos de bateria. A gente tem aí algumas empresas que a gente está no nosso grupo, que é a GMA, a Bruma, a HK, a KTL. Então, essas são algumas empresas que estão no NCM conosco. O fornecimento de um conjunto de complexos de sistema de armazenamento, aí entra a Foxes, que é a DBA hoje do processo. Perfil da empresa, cooperação entre o Grupo Tizwan e a Foxes com benefícios mútuos. A primeira fase de investimento totaliza em torno de 600 milhões de Rambi. Áreas centrais de desenvolvimento de inversores, armazenamento de energia, sistemas de armazenamento de energia, VPP, nós mostramos no início. Principais mercados, isso dessa apresentação que foi de 2019, Austrália, Europa, Ásia e Brasil agora com o professor Robinho, que já está atuando aí há quase um ano e meio, já atuando aí. Legal. Ranking entre as 500 maiores empresas aqui, está aquela pergunta inicial. O grupo está com 329 a posição dela, Toshiba com 402, Coca-Cola com 335. Então, a gente está bem próximo à Coca-Cola. Sharp, NEC, Adidas, 480. Então, a gente está ainda nesse crescimento. Provavelmente, esse ano, a gente já está no ranking mais favorável ao grupo que a holding inteira deve estar lá. Puxa, a palavra do lado aí, a gente vai ver a Solar TV do lado aí da Adidas aí. Ah, se Deus quiser, se Deus quiser. É um prazer, vai ser top. Mas legal. Nós temos a equipe de... Voltando aqui rápido, nós temos a equipe de P&D, que é o departamento que planeja, controla 100% do pessoal, correspondendo a 30% do número total de colaboradores. Contratar 100 pessoas, planeja contratar 100 pessoas, correspondendo a 30% do número total dos colaboradores. Essa nossa equipe de P&D, 80% se formaram em grandes universidades da China. Tem muito negro, tem muito... O departamento de P&D planeja... Nós entramos aqui agora na área de P&D. O departamento de P&D planeja contratar aí, por esses anos aí, foi em 2019, já deve ter contratado, porque a gente já, de antemão, nós temos uma fábrica de 10 gigawatts pronta, já prontinha, já em operação para a fabricação dos inversores Foxes. A equipe de P&D, 80%, tem formação em universidade da China, e a maioria possui lá de experiência na energia solar. São engenheiros, são pessoas de alto nível de fabricação. Introdução ao mercado, vamos lá. Base da fabricação da Foxes em Ushi, uma planta de 7.800 metros quadrados, capacidade de produção de 1 giga. Essa aqui era a primeira base nossa que nós tivemos. Fábrica de inversores de 10 gigas da Foxes, com área de 59 mil metros quadrados, e uma área de 110 mil metros quadrados. Também, essa fábrica fica na China, lá em Wenzhou, lá no distrito. E é uma fábrica, assim, coisa de primeiro mundo, viu, Ricardo? E o edifício nosso sede, onde fica a área de bateria e energia, fica lá em Wenzhou, que é próximo a onde está construindo, construiu essa fábrica nova da Foxes, para os inversores Foxes. Atuação, a gente já falou de Inglaterra, Holanda e Austrália, que são os escritórios que a gente tem, e agora a gente vai ter que colocar aqui o Brasil, e a gente já vai montar o escritório agora, talvez no ano que vem, para que a gente tenha o Foxes Brasil já completa aqui no Brasil. O marketing internacional, a gente atua na China, na Germânia, na Alemanha, na Itália, na Índia, Austrália, Latim América, que é Brasil agora, México, Estados Unidos, Ucrânia e também na França. Esse é um overview do que nós fazemos hoje, hoje onde nós atuamos. Nós temos uma grande venda para a Alemanha e para a Índia, e é, assim, espetacular. Aqui em 2019, lá por meados de junho, agosto, não, junho, junho de 2019, já existia alguns envios para alguns distribuidores aqui, mas só mesmo com o teste, e quando a gente atuou mesmo, iniciou esse trabalho, foi em julho, a gente começou as tratativas e a gente foi em julho, agosto, setembro, já iniciamos, e daí para lá a gente está aí de julho de fim de 2019 até agora fazendo esse trabalho aqui no Brasil. Estou sendo rápido, Ricardo? Está bom? Está bom, está um ritmo legal. Ok. Empresas parceiras, gente. Nós temos aí essas empresas, todas essas empresas são empresas parceiras dos componentes eletrônicos hoje que a Foxes trabalha. tem empresas hoje que estão aí conosco, atuando aí com a parceria em desenvolvimento dos produtos. Os produtos que nós trabalhamos hoje são os inversores em rede, que são os on-grid, nós temos os menores, de 7 a 3 kW, depois os 4,6 até 6 kW, e o trifásico de 3 até 25. Aí você me pergunta, poxa, trifásico até 25? A gente buscou trabalhar nos inversores monofásicos e trifásico até 25 para a gente ter um range de atuação mais confortável e ter mais um crescimento mais exponencial nesse segmento que é o monofásico e o trifásico. A gente sabe que o carro-chefe é o monofásico. A gente sabe que ele é o arroz com feijão do dia a dia e o trifásico também até 25. A gente acredita, eu particularmente, no meu business plan, foi a atuação até o 25 kW. Mas tem surpresa por aí, porque a gente está falando nisso aqui, de 2019 e início de 2020. Agora a gente já está iniciando... Ficou mais bonito, né, Rubinho? Ficou mais bonito, né? Mudou, 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 mudou bastante. Mudou muito. Entramos na área dos híbridos, que a gente também está com coisa nova vindo para o mercado. O Ione, que é um produto fantástico, fantástico, coisa de primeiro mundo. Vocês vão ter notícia dele em breve no mercado. Baterias, Ricardo, que é o novo nicho hoje do mercado. Bateria que nós trabalhamos para potências baixas e altas. Temos os dois níveis de bateria. Então, a gente tem essa qualidade. Tipo, aqui, nós temos aqui o Ione embaixo, monofásico e trifásico. Esse inversor, ele trabalha como off-grid e é híbrido na realidade. É um excelente equipamento. Ele está acoplado, o inversor e as baterias juntas. É uma coisa, assim, de primeiro mundo. Ou seja, a empresa tem a solução 360. Ela tem a solução... Tudo o que a gente precisa para o universo. Exatamente. Vai que nós encontramos aqui na Fox. Eu acho que o integrador... Eu me sinto, graças a Deus, todos os dias. Vou ter a oportunidade de ter levado... É para quem trabalha honestamente, para quem busca sempre trabalhar as coisas certas. Deus faz a gente no caminho certo. Porque eu sempre... Eu busquei... Estar muito próximo aos integradores. Levar para os integradores só a melhor qualidade. Sempre levar para eles segurança no que ele está comprando. Quando a gente via que a coisa não era muito correta, a gente já descartava. E falava, não, isso aqui não é bom para você. Vamos partir para outra. Vamos buscar outro segmento. Outro tipo de produto. Então, quando eu encontrei Foxes, acho que foi uma junção de um carinho que você tem pelo mercado, um carinho que você tem pelo segmento e um respeito que você tem pelos integradores. Porque eu falo mais dos integradores, porque os distribuidores são os que mais sofrem hoje nesse mercado. Ele tem que empatar o dinheiro e essa oscilação de dólar mata eles. Mas aí a gente busca, traz esse distribuidor para dentro e a Foxes tem esse trabalho aí de consciência e take care com os distribuidores. Quando eu falo integrador, aqui muito, porque ele é o cara, o ponto-chave do negócio. Ele é o final da cadeia antes do cliente. Ele está indo naquele intermédio ali. Então, ele que é o cara que fomenta o negócio. Então, o que ele precisa? Ele não quer ter o novo, ele não quer voltar no cliente porque o inversor queimou, porque deu algum problema, que o inversor está dando problema, que o distribuidor não resolve, que o fabricante não resolve. não, gente. Isso aqui é uma coisa que a gente está buscando. A gente está tentando eliminar esse problema. A gente está entregando para vocês um produto com alta tecnologia, com componentes de alta tecnologia dentro e que vai te dar conforto, segurança e tranquilidade na sua instalação. E, principalmente, a garantia que você está comprando o inversor e pagando por ele, pagando o preço. E, realmente, ele cabe no seu bolso, dá no seu projeto e faz com que você tenha tranquilidade na sua instalação. Aí, vamos lá, falar um pouco de cada um. A gente está falando aqui agora dos inversores. Vamos voltar aqui. Eu acho que eu passei por ele. Vamos lá. Esse é o on-grid, que é o menor, que nós temos de 700 kW, até 3 mil, a série S. Agora, a gente vai aqui para o série F, que é o meu xodó. Esse é o meu xodó. Eu acho esse inversor o inversor mais top. Ele é muito lindo. Ele é muito lindo. Ah, uma coisa que é interessante, eu vou falar lá depois. A parte traseira dele, de dissipação de calor, ele é feita... A tecnologia é Foxes, tá? É feita dentro da fábrica da Tizwan, lá em... Da maintenance, lá na Indonésia. Esse... Ele faz com que o calor do inversor... Ele vai... Esse... Essa parte traseira desse inversor, que é a parte de trás do inversor, onde tem o dissipador de calor, ele é uma... É uma exclusividade Foxes, tá? É uma tecnologia Foxes. O calor que está dentro do inversor, suponhamos que está no Nordeste, lá no 40 graus que seja, 30 graus que seja, o inversor está em alto... Em meio-dia, está em alta funcionalidade, ele começa a aquecer um pouco. Esse calor, ele sai de dentro do inversor e ele não retorna. O calor fora da área climática não entra dentro do inversor. Então, é uma tecnologia muito bacana. Ele trabalha numa... Numa temperatura bem tranquila para não danificar os circuitos. Então, agora a gente entra na parte da série T, que é o de 3 a 25 kW. A gente está entrando naquele meados ainda do trifásico 380, que a gente atua aí no mercado, como eu falei aí anteriormente. A gente está nessa seara de trabalhar até o 25, porque a gente quer garantir aí o nicho que a gente acha que é mais pertinente para os integradores. E é até o 25 kW, que você pode fazer 2 de 3 de 25, e fazer uns 75, e vamos lá. E a coisa vai se seguindo. E é um inversor de alta tecnologia, está vindo aí com design bem bacana, coisa assim, modelo Fox. Então, saindo do inversor da série T, que nós estávamos apresentando, a gente entra agora na solução de baixa tensão, que é as baterias que a Fox está trazendo de alta tecnologia. Esse aqui é um dos modelos, mas a gente também tem outros modelos que a gente vai apresentar também até 2022, o que a gente também respeita também as normas no Brasil, porque a gente sabe que essa questão de híbrido, baterias, ainda está sendo ainda uma novidade para todos. Então, a gente está buscando adequação de normas e tudo para que a gente trabalhe sério. Esse é o meu dilema, sempre trabalhar sério e buscar levar essa confiança a todos os nossos clientes. Aí a gente entra aqui agora com a bateria de alta tensão, que são as baterias utilizadas com mais acididades em plantas grandes. Depois, agora a gente entra no All Ione, que é o produto xodó da Foxes, que é um produto que vende a bateria, o inversor, tudo acoplado, uma tecnologia linda, maravilhosa, coisa de primeiro mundo, alto desempenho. Vamos ter também esse produto em 2022 estourando no mercado para você, distribuidor e integrador desse país. sistema Fox Cloud é um sistema já da Foxes mesmo, é um sistema que a gente usa de monitoramento, aprovado já pela Anatel, nós tivemos assertividades muito rápidas dessa aprovação, porque a gente trabalha muito, muito correto nessa questão de documentação, e respeito às ordens governamentais, então a gente mandou todos os documentos, eles mandaram para a gente aprovação aí 20, 30 dias, rapidinho, já saiu para a gente. Então, você é integrador que tem problema de monitoramento e outros mais, a gente tem um parceiro vindo com a gente aí, que é a Sola Z, a gente está fazendo esse trabalho com eles e provavelmente a gente tem surpresas aí, vindo aí para você, integrador. qualidade design, você está vendo os outros inversores, aqui está o Fox, que é o série F, isso aqui é só qualidade design. Vamos lá. Isso aqui, a gente fala do diagrama dele, isso é mais para os engenheiros, isso aqui é a diferença de um inversor Fox para um inversor da concorrência, um de 5 kW, com o outro de 5 kW. A gente está falando aqui em oito peças de números de capacitores dentro dele e aqui nós temos dez capacitores. A potência de cada capacitor desse inversor da concorrência é de mil e dos nossos cada um é de mil e duzentos, que é o total, a capacidade total. A brand dele que é a marca desse conector, desse capacitor é a Unicom, é uma marca Tier 3 lá nos Estados Unidos, lá na China, e a nossa é a Nippon, que é a número um do mundo. São dez conectores, volto a dizer, está bem frisado aqui, e é o coração e o pulmão do inversor. O preço de um capacitor desse da minha concorrência é de 90 iens, 90 Hanabi, e o nosso é cada um 180. Então, a gente tem essa questão aí. E fora o que você está vendo aí, Ricardo, o que você vê de diferente da minha concorrência para o inversor Foxes? Eu estou vendo que está mais organizado o layout da distribuição eletrônica dentro do... Eu não sou técnico, mas qualquer pessoa que olhe vai ver que ele tem uma dissipação melhor, ele tem uma organização melhor aí. Bom, minha visão de lei. Exato. Exato. Eu garanto com você que ele é muito mais clear. Então, por isso que eu falo com você, que a questão dele, do aquecimento dele e tudo mais, se der algum problema, alguma coisa, você pode ter certeza que ele não vai uma peça estragar a outra e nada. Está tudo bem equacionado dentro do inversor. aí nós temos aqui os sensores de corrente, nós temos aqui o CPU, nós temos aqui os capacitores, os drives, está tudo bem alocado dentro do inversor. Legal. E marcas de primeiro mundo, né? É isso aí que eu falo com você, são marcas de primeiro mundo, são coisa de... Eu vou te falar, Ricardo, só de ter esses instrumentos aqui e ter a Nippon, para mim, já vale o preço do inversor, tá? Legal. É qualidade na produção, aqui a nossa linha de produção, aí são os testes, né? Que nós fazemos antes de liberar, do 1 até o 8, são os testes que são feitos. Depois a gente vem aqui em qualidade na produção, que é o MES, né? identifica a gestão dessa fabricação, suporte de venda, nós estamos falando aqui, que é um suporte, ele coloca aqui como um ensaio, né? Cliente, linha, entrega, fase, acontece, e a gente mudou isso tudo. O Brasil é diferente, isso aqui é uma coisa focada na parte da Europa, Ásia e outros mais. Sistema global de suporte de venda, deixa bem claro para vocês o seguinte, a Fox, ela trouxe para o Brasil o que o Brasil pensa. A Fox não trouxe para o Brasil o que a China quer que o Brasil pense. Esse é o diferencial. A Fox, ela entende qual é a dificuldade, por que ela entende hoje? Porque a Robin passou por todo esse processo, conhece, não sou, não tenho essa ganância e nem essa provenderância de dizer que eu sou o melhor, não sou o melhor, mas o que eu passei nesse mercado, eu já vi acontecer, entendeu? E eu levei todo esse problema para a Fox e disse para ele, a gente precisa de um produto confiável, a gente precisa de uma empresa que dê para a gente a confiabilidade que o integrador precisa. E eles aceitaram e aí a gente começou essa parceria e a gente vai, volto a dizer, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Sistema global de suporte de pós-venda, isso aqui é, hoje a Fox demanda do suporte técnico hoje, nosso, nós temos dois engenheiros de alta tecnologia, alto conhecimento, mandar um abraço para o Vitor e para o Jonathan, são duas pessoas assim, que eu tenho um carinho muito grande, porque são dois jovens que têm uma experiência e abraçaram o Fox com muita vontade, são muito ligados com o nosso departamento de engenharia, o time lá de engenharia da Fox, assim, muito bacana, muito bacana mesmo. Vamos saber. Muito bacana. E no grupo Fox, que o Ricardo depois vai postar lá esse vídeo e tudo mais, então, gente, aí o Ricardo vai colocar esse podcast no nosso grupo Fox Oficial, fique bem à vontade aí, que a gente vai divulgar aí no grupo, para quem já é parceiro Fox, o número da assistência técnica, do suporte técnico do Fox, 24 horas ligado aí para atender vocês em toda a cidade. Eu espero que não ligue, tá? Espero que vocês se sintam à vontade. Liguem, né? A gente sabe que, assim, o suporte, assim, a gente, né, o equipamento de primeira linha é para não manter muita ocorrência, mas se vier a ter, que eu tenha um suporte de qualidade, que eu consiga falar com o técnico, que eu consiga ter um respaldo rápido e tudo mais para conseguir chegar no que eu preciso rapidamente. Você que já esteve em campo, às vezes é uma coisa simples que você está ali na frente do inversor, você precisa de um suporte e tem marca que não te dá esse suporte, aí complica, né? Aí depois, às vezes você está longe, tem que se deslocar de novo e tudo mais para uma coisa que seria rápido. Então, isso é importante, você falar que o suporte já está no Brasil, dando um bom respaldo aqui, atendimento rapidamente por telefone, ali por WhatsApp, por e-mail, você consegue falar com a Fox Brasil, correto? Com certeza, todos os nossos, o WhatsApp, ele está monitorado pelo nosso departamento de P&D e engenharia da China também. Então, qualquer problema que o meu suporte técnico venha a ter na questão de aprovação, de troca de equipamento em alguma coisa, vai ter eu como diretor hoje da Fox, vai ter o pessoal P&D, vai ter a diretoria de engenharia, todo mundo vai estar sabendo do seu problema. Espero que não liga, volto a dizer de novo, quero que ligue para desejar para o Vitor e para o Jonathan um feliz Natal, um próspero, um novo, e that's all, mais nada. porque a gente sabe, é igual o médico, né Ricardo, você colocou aí muito bem, a gente paga seguro de vida, seguro de saúde, para quando precisar ser bem atendido. Então, a gente leva esse contexto para o nosso lado, para o nosso segmento, ser bem atendido, é o que nós queremos que você seja. E aí, essa foto aí é o lugar que a gente vai visitar, né Robinho? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Essas aqui são as duas sedes que nós temos lá. Então, nós temos esses dois prédios que são da Bateria e Energia que estão lá, que são os nossos prédios que já atuam hoje no mercado, que já estão lá, aqui tem uma foto, um overview maior deles aí para você ver uma foto aérea que tiraram aqui, nós estamos nos mesmos prédios, uma foto tirada aérea, essa aqui foi tirada à noite. Aqui é onde, você não acredita, você sabe o que é isso aí? Isso aí é onde o pessoal almoça. Gente, todo mundo sabe, o pessoal brinca muito, fala, ah, chinês bota umas fotos lindas e chega lá e é outra coisa. Não, é isso mesmo que vocês estão vendo. A Foxes, ela não tem coisa diferente, ela não fala a linguagem diferente do que ela posta, tá? Isso aí é a sala de conferência mesmo, onde a gente vai receber os nossos distribuidores, os nossos investidores, pessoas que querem unir a esse grupo Foxes aí com a gente. aqui é a sala, o hall de entrada de um dos prédios, né? É a sede da Tizuan, essa é uma sede dele, um tour fotográfico que a gente está fazendo aqui. Essa é aquela parte que a gente viu onde é a parte onde eles almoçam, fazem lanche e tudo mais, é a parte do refeitório, né? A sede deles. Aqui é a parte outside, que é onde tem lá os jardins de inverno, na China tem muito disso, eles têm lá as reuniões outside que eles fazem com o pessoal fora lá do prédio. Esse aqui é o complexo de fabricação de aço inox, né? E fica lá na Indonésia, esse é o porto nosso lá. Então, essa aqui é a linha de fabricação das baterias, do níquel, do aço inox, então, essa aqui é a sede lá do complexo de fabricação do aço inox. Muito bonito. Isso aqui é uma área que é disponibilizada para alguns funcionários que são hotéis, que está dentro do complexo, desse complexo que eu mostrei anteriormente, tá? Alguns funcionários ficam aqui para evitarem de ter que voltar, então, aqui moram com as suas famílias e tudo mais. Legal. Tem o centro de treinamento, tá? E o playground para as crianças e tudo mais, e aqui está cheio o complexo aqui para onde mora o pessoal que trabalha na parte de aço inox. Aqui é um overview que você vê uma foto aérea, né? Mostrando a mina de níquel na Indonésia, a maior mina de níquel do mundo, situada lá na Indonésia, onde é o porto e onde tem toda essa grandiosidade que é o grupo Foxes hoje, o grupo Tizuan. onde a gente vem aqui agora com aquela parte lateral dos escritórios, tem esse mar, esse lago aí que é feito artificial. Aqui é a área do porto da Indonésia, onde faz o carregamento e recebimento de produtos. A parte mais legal está aqui, Ricardo. Acho de tesão, acho muito bacana. Legal. Esse avião que está aqui, esse pequenininho, esse é da diretoria da presidência, para se locomover junto com esses aqui, esses menores. Esses grandes é para buscar os funcionários que trabalham na China e da Indonésia à China. Caramba, que legal. Por que isso? Porque alguns atrasavam, alguns não iam, então agora tem um horário fixo para todos chegarem lá no aeroporto, pegar o avião, irem trabalhar e depois voltarem de novo. Então ele faz duas ou três viagens diárias desse... Uma linha exclusiva da empresa. Um avião exclusivo da empresa, da própria empresa. Não complexo. O aeroporto pertence ao grupo e por ele é operado. Então esse aeroporto é dele. Esse aeroporto é do grupo. Centro de P&D é que estava terminando lá junto com a FAP, que já está pronto, já está finalizado e aqui está a fábrica. Essa aqui é a parte do centro do P&D e aqui é a fábrica, a oficina de inversores que eles colocaram, mas é a fábrica de inversores de 10 gigawatts. Essa fábrica já está pronta. Eu não tenho foto dela aqui, mas a gente vai ter. E aqui é a fábrica de baterias, que é aquela que a gente mostrou lá, que é aquele complexo que mostrei anteriormente. então é a fábrica das baterias. PV Magazine é onde tem e acabou. Estamos aí finalizando a questão Foxes hoje. Mas tenha em mente, gente, é uma empresa muito sólida, é uma empresa que traz essa segurança que vocês querem, que vocês buscam essa segurança. é uma empresa de porte e que Foxes veio para ficar. Quer queira ou não, eu digo para vocês, é um produto que veio para ficar e que vai estar na cabeça do pessoal. Felicidade de ter a Genics conosco, iniciando esse trabalho aqui no Brasil. Estou fazendo um excelente trabalho. O André, o Bruno, o Lucas, são pessoas fantásticas. o Júlio lá do marketing. Então, é assim, se você é distribuidor e quer ter um produto de qualidade dentro do seu estoque, atender os seus integradores, atender os meus amigos integradores de todo o Brasil, tenha Foxes, venha para o mundo Foxes, você não vai se arrepender. É um produto que vai te trazer segurança, qualidade e desempenho aí no seu projeto e vamos bola para frente. Ricardo, um prazer falar com você. Obrigado. Obrigado você pela apresentação hoje aí. Foi bom trazer essas informações, a gente conhecer um pouquinho mais sobre a empresa, sobre o grupo e o que está por trás disso tudo. É uma empresa que tem uma política bacana de crescimento, trabalhar com seriedade, com investimento e comprometida em expandir com parceiros saudáveis no mundo afora. É isso aí. Essa é a intenção e eu digo para você, muita coisa nova vai vir ainda, Foxes vai apresentar ainda até 2022, até o terceiro trimestre, o primeiro semestre de 2022, muita coisa vai acontecer. Legal. Muita coisa bacana, coisa de primeiro mundo para vocês. Muita coisa a gente vai trazer aqui na Solar TV, cada lançamento nós vamos trazer aqui para as pessoas conhecerem aí. E de antemão vamos marcar também depois um treinamento também pela Solar TV, um treinamento técnico desse produto para a gente falar um pouco sobre a parte técnica para vocês entenderem um pouquinho mais do que foi o overview dessa questão que eu passei da área técnica dos componentes. Aí a gente vai ter a presença do Vitor ou do Jonathan para falar um pouco com vocês aí que é da nossa Assistência Técnica Brasil. Obrigado, Ricardo. Um abraço, Robinho. Obrigado. Um abraço. Obrigado, obrigado a todo mundo. Um forte abraço, Fox. Seja um parceiro, Fox. Obrigado.